Olha o tamanho pessoal, olha lá, calma aí, deixa eu mostrar o povo, olha o tamanho galera, não, deixa eu dar um zoom, ó pessoal, nós vamos tentar pegar com a mão, olha o tamanho do lepa, vai Grace, meu Deus do céu, vai Grace, sai ela aí, bofa Grace, vai, uuuh, asqueira, olha a outra aí galera, aí bruto pessoal, uuuh, segura panda, é lepa pessoal, olha o tamanho galera, uuuh, segura panda, meu Deus do céu, segura, pessoal, tudo bem com vocês, começando mais um vídeo aqui no canal, tá pessoal, pessoal, hoje estamos no parque Ribeirão das Pedras, o parque que só pega peixe bruto, hoje tá panda, Nicanor veio também pra tirar os monstros, né panda? Isso aí pessoal, pode dar um café a esse povo, porque esse povo sem café eles não é nada, eles não trabalham, olha os cascudos virando lá, e já tá pulando tá pessoal, aceita um cafezinho pessoal, café pra esquentar o peito, pra pegar os peixe bruto, né Nicanor, vai pegar os bruto hoje? Hoje eu quero ver minha varinha quebrar ou entortar assim, aí sim, diz Nicanor, quer ver a varinha hoje quebrar, tá pessoal, pessoal, acompanha a gente, eu trouxe um produto ali, vou mostrar a vocês, mas pensa num tan cheiroso, tá, fede mais do que bosta, merda junto, tá, derramou na mão do Nicanor, fede Nicanor, olha, tá sentindo o cheiro até agora, e isso atrai peixe, tá pessoal, quanto mais coisa catinguenta, mais os peixes gostam, Então vou mostrar a vocês, acompanha a gente aí, bora pescar Olha aí pessoal, o que que eu tive que fazer pra trazer, tá, senão não vem, ó Não sei se vocês tá sentindo aí, mas tá catinga por aqui, olha pessoal, olha a cor Dessa água Parecendo água de esgoto, tá vendo, isso aqui é água de milho podre, tá pessoal, já não tô nem aguentando, deixa eu fechar, pra jogar pra trair os peixes, é uma catinga Pessoal, esqueminha de sempre, pode tanto usar garateia ou anzol, sempre vivo, quando maior melhor, espaço 40 centímetros, largar essa daqui, vamos ver se hoje a bocuda tá tacando Eu sempre faço isso aqui, pessoal, ó, e enrolo na palmeira É isso aí, acompanha a gente Olha aí pessoal, tamanho da terra, a ilha que o Nicanor já pegou, pegou as grandes tá tacando, tá, que linda pessoal, olha que show E tem gente que pega e leva pra casa, tá, olha que top Deixa eu ficar lá Que lindo pessoal, foi embora Meu Deus, a outra aqui soltou pra debaixo do mato, puxa Nicanor, alaranjada Nicanor, já dá um tranco Nicanor, meu Deus, puxa Nicanor Vem não? Ih, pode deixar, soltou, perdeu, Nicanor já perdeu uma Não, é assim Nicanor, tem que dar um tranco e pegar ela Isso aí pessoal, já começou a tacar Uh, esse é bruto Olha o tamanho pessoal Começou Olha que show Olha que top, tá pessoal Já começou Olha, pela boca, tá pessoal Olha que show Acompanha a gente aí pessoal Bora pescar, não saia daí Olha pessoal, a panda pegou Mais outra, ó Tão bonita demais, né Olha, a panda pegou agora Pequenininha, olha que show E tem gente pega desse tamanho pra comer, pra levar pra casa E ainda diz que pegou traíla Eu, pra mim, pegou foi uma piaba de traíla Vai pra água Uuuh, rasqueira Olha outra aí galera E bruto pessoal Esse é lepa Olha o tamanho pessoal E briga Briga, briga boa Olha Que show Olha aí pessoal Que top Meu Quase quebra a vara Olha o tamanho pessoal Olha o tamanho Meio dia Meio dia com sol quente Essa massa é show Olha que lepa pessoal Pela boca, tá Olha Pela boca Olha Pessoal Olha que top Tá vendo aí pessoal Só pega os bruto Se você quiser aprender Essa massa pessoal Vou deixar o link Na descrição Mas não saia do vídeo agora Assista até o final Depois você vai lá na descrição E aprenda essa massa E vou deixar também Como montar o chicotinho Pra cascudo Tá tudo na descrição do vídeo Acompanha a gente Quando acabar esse vídeo Vocês vão lá Bele? Não deu nada não? Não Uuuh, rasqueira Esse é bruto Olha Olha o tamanho Ih, vai pro aquário Olha aí pessoal Que show Olha o tamanho Desse Esse é top Pegando o olho? É, esse é top Pra pôr no aquário Olha Que show Que bonito Top Aguarda Vou botar ele lá Vai pôr no aquário Vai pôr no aquário Olha pessoal Esse aqui limpa aquário Pessoal Olha o tamanho Da traíla Que o Nicanor pegou Na varinha dele Olha ali Olha aí pessoal Que show Ah Dá um quilo e duzentos Show Show Vou colocar outra ali de novo Vai pegar outra? Vou Tá gostando? Tô Pegou na varinha É a segunda É A outra era pequenininha né É, mas é o tamo daí Essa vai Envergou a vara? Envergou a vara Eu disse hoje de manhã Ia quebrar ou envergar Ah Então é isso aí pessoal Acompanha a gente né É E bora pescar de novo Tá mal quentinho Um segura panda Ela é pra pessoal Olha o tamanho galera Segura panda Meu Deus do céu Segura Segura Esse é elepa Segura panda Traz Traz panda Traz panda Meu Deus do céu Esse é monstro Para mostrar seu peixe Olha pessoal Que tamanho Vai lá perto Passa pra cá Meu Deus Esse é grande Panda começou Olha o tamanho da criança Dois dias lá Pra passar Olha que top Isso é pura carne Tá pessoal Só tira o couro aqui Já era Filézão É isso aí Acompanha a gente Não saia daí Segura panda Meu Deus Outro Olha o tamanho pessoal Outro Panda hoje Tá arrasando Segura Calma Calma Segundo tercido Dela Meu Deus do céu Um maior Que o outro pessoal Mostra lá Meu peixe lá Olha Panda não tá Perdoando hoje Tá pessoal Olha o tamanho Desse helicóptero Show demais Né pessoal Ó Uma pegou na boca E a outra Vem em cima Do gargalho Tem como escapar Então Deixei na descrição Um chicotinho Para cascudo Tá pessoal Que show Também né Se não é a massa Que o pescador faz Panda não pega um pessoal Mentira pessoal É os braços Da pescadora Né Calma Greci Vai Greci Pega Greci Tem que ser rápido Greci Olha o tamanho Vai Greci Meu Deus do céu Vai Greci Sai ela aí Bofa Greci Vai Vai Greci Perdeu No Esse ela monstro Você tá doido Deve estar desovando aí Perdeu Um cascudão bruto Do pretão Vai Calma aí Espera aí Cadê ele Olha o tamanho Pessoal Olha lá Calma aí Deixa eu mostrar Olha o tamanho Não Deixa eu dar um zoom Ó pessoal Nós vamos tentar pegar Com a mão Olha o tamanho Do lepa Espera Greci Calma Greci Tem que abafar De uma vez Greci Tem que ser ligeiro Pessoal Mais uma pescaria Chegando ao fim Tá Mostrar pra vocês O resultado aí Da pescaria Panda hoje Com a vara nervosa Olha o que ela pegou Cadê panda Olha pessoal Só os bruto Tá vendo aí Pessoal Terrorizei Toquei terror Na lagoa E Nicanor Como sempre Olha lá pessoal Tá até triste Porque só pegou Uma treirinha Mas a próxima Eu pego Muito obrigado Também Você fica assistindo O vídeo Que eu estou junto Eu adoro Ver vocês assistindo Assim Obrigado Então pessoal É isso aí Tá Agora corre lá Na descrição Deixei o link Deixei o link Do chicote Da massa Como pescar Cascudo E aprenda Que você mesmo Pesca Tá pessoal A gente vai encerrar Esse vídeo Agradeço muito Você que ficou Com a gente Até aqui Se gostou Se inscreva Dá aquele joinha Ativa o sininho Para não perder Novidades Como essa Tá pessoal Então desde já Agradeço A todos vocês E te obrigada Valeu Beijo a todos Valeu